Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Já acostumamos a escutar esta canção desde criança. Você com certeza já escutou e cantou inúmeras vezes. São essas palavras e outras que mostram a alegria dentro do nosso coração. Você é tão especial que não poderia esquecer do seu aniversário. Uma data mais do que importante. Uma data para sempre ser lembrada. Tudo que eu quero para você é alegrias mais alegrias. Desejo que você vença todos os obstáculos que a vida colocar em seus caminhos. Pois a vitória sempre estará presente em você. Ela estará em seu coração. Você merece tudo de bom. E com certeza terá. Parabéns. Que hoje é um dia especial, você já sabe. O que talvez ainda não saiba é o quanto significa para todos. Eu particularmente tenho uma grande admiração pelo seu jeito de ser. Poucas pessoas conseguem manter a vontade de vencer tendo humildade e preocupação com o próximo. Que Deus abençoe os seus passos e te dê de presente a realização dos seus sonhos. Porque são eles que nos mantêm fortes para continuar lutando. Feliz aniversário. Desejo que possa estar se sentindo muito bem por comemorar mais um ano de vida. Afinal, significa que conseguiu ultrapassar mais uma etapa. E que certamente está caminhando em direção à felicidade. Parabéns pelo seu dia. Feliz aniversário. Música Parabéns para você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Já acostumamos a escutar esta canção desde criança Você com certeza já escutou e cantou inúmeras vezes São essas palavras e outras que mostram a alegria dentro do nosso coração Você é tão especial que não poderia esquecer do seu aniversário Uma data mais do que importante Uma data para sempre ser lembrada Tudo que eu quero para você é alegrias mais alegrias Desejo que você vença todos os obstáculos que a vida colocar em seus caminhos Pois a vitória sempre estará presente em você